E o governador João Azevedo reassumiu o mandato depois da viagem a Portugal Ele participou hoje pela manhã de uma solenidade E falou dos contatos que fez na Bolsa de Turismo de Lisboa Foi uma grande missão que nós fizemos a Lisboa Com a participação na BTL, que é a Bolsa de Turismo de Lisboa Com várias reuniões na embaixada Reuniões com o empresariado lá de Lisboa Reunião com pessoas que verdadeiramente promovem o turismo Mas também promovem negócios Então tivemos a oportunidade de nos reunir com companhias aéreas Com rede hotelaria, da parte da hotelaria Então foi um evento, eu diria que muito importante para a Paraíba Bons frutos virão dessa viagem